Salve galera, Douglas Bulletinare com mais um vídeo para o canal de Last Day na Conta do Zero Eu entrei aqui na base logo cedo e tinha um soldado aqui, soldado raso Ele está pedindo ataduras, soldado raso, tem uma atadura para ele A gente vai fazer cuidado, os zumbis estão chegando Caramba galera, eu tinha até um zumbi de prata Esse não é o fim Vixe Maria, está vindo mais Caramba galera, eu devia ter pegado a Glock Não, não vai bater, deixa ele aí, deixa ele aí, deixa ele aí Acabou É isso aí cara, valeu pela ajuda, te devo um Ele vai embora, não vai me dar nada E aí maluco Falei Foi embora galera Ah então, não foi tão difícil assim, tá Mas, para vocês já ficarem preparados aí, tá galera Quando isso acontecer, eu nem lembrava disso daqui A horda, olha como é que está Nossa casa está bem básica, tá galera Eu estou colocando Estou farmando Eu não tirei as árvores ainda, tá Está bem pobrezinha, tá galera Ainda estou fazendo um desenho aqui da base Para a gente poder fazer E farmando, né galera Então é isso, tá Aqui já tem já um forno, algumas coisinhas Está bem bagunçadinho aqui, tá Mas a gente vai conseguir aí As peças da moto Até faltando bastante Mas eu já vou acrescentar algumas que eu já encontrei aqui Então beleza, tá galera Já tem umas armas aqui para invadir até o bunker Se duvidar, só falta o cartão Eu não achei o cartão ainda para acessar o bunker, tá galera Para poder ajudar bastante Então, espero vocês aí no próximo vídeo Até lá E aí 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 Vamos!